O que acontece com o motorista que dirige um carro manual, mas ele não aprendeu a reduzir as marchas corretamente? Erra as marchas, deixa o carro morrer, dá tranco, mas essa dificuldade é acabar hoje, que eu vou ensinar com detalhes como você vai aprender a reduzir as marchas com facilidade. Bora lá aprender? Agora, outra dificuldade que eu vou ensinar você a resolver agora, é como regularizar o IPVA 2024 do seu veículo. Em menos de 5 minutos e com parcelas que cabem no seu bolso. Com o aplicativo da Zappay, você vai poder consultar a sua placa e se tiver algum débito, poderá pagar usando o cartão de crédito em até 12 vezes. E ainda tem mais, se você usar o meu cupom de desconto, Belas20, Belas com 2L, você vai ganhar 20% de desconto no valor das taxas de parcelamento. Então lembra, o nome é Zappay, se escreve Z-A-P-A-Y. Mas pra facilitar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pra você acessar bem rapidinho. Agora passa essa vieta e bora lá aprender. Então vamos lá gente, pra resolver esse problema de você aprender com facilidade a redução de marcha, tem alguns pontos que a gente precisa resolver ainda com o carro parado. Isso é muito importante. E é por isso que muitas pessoas hoje tem dificuldade em reduzir a marcha com o veículo em movimento, porque não fez esse treino lá quando aprendeu a dirigir. Então a gente vai ter que dar um passo atrás, fazer esse treino agora, pra você conseguir melhorar essa habilidade. Qual seria esse treino? Exatamente o treino do encaixe. Você precisa entender o caminho que a marcha percorre pra você poder, quando o carro estiver em movimento, sem você precisar olhar, você fazer esse caminho. Porque pense o seguinte, na redução de marcha você tá numa velocidade maior, e aí você precisa reduzir a marcha, por quê? Porque a velocidade diminui. Você vai passar por um obstáculo, vai fazer uma conversão, e vai precisar diminuir a velocidade. Então é sempre mais difícil você sair da velocidade maior para menor e fazer esse movimento com a mão. E lá o movimento com os pés, entendeu? Então tipo, quando a gente tá acelerando e aumentando as marchas, é um pouco mais fácil. Quando você tá reduzindo, você precisa chegar numa velocidade ideal pra poder fazer essa redução, senão o carro dá um tranco muito forte. Você precisa saber exatamente a posição das marchas, porque se você errar a marcha, provavelmente você vai deixar o carro morrer. Porque vai entrar uma marcha mais alta, o carro vai morrer. Então são alguns detalhes que você saber a posição das marchas vai facilitar muito. Então, você quer aprender a reduzir com facilidade? Vai fazer esse treino aqui da redução de marchas, que é o seguinte. Então vamos lá, ó. Vamos percorrer o caminho da terceira pra segunda, terceira marcha. Então eu olho pra frente e faço o caminho de volta. Meio, minha perna, pra trás. Você tem que fazer esse treino. Antes de você sair, você faz isso. Vou fazer um treino de redução de marcha aqui. Aí aciona a embreagem lá, bonitinho. Meio, minha perna, pra trás. Ah, Isa, eu tô na quarta marcha. Então vamos lá, tô na quarta marcha. Tem que voltar pra terceira marcha. Empurro pro meio e empurro pra frente. Então você tem que entender todo esse caminho. Quando você faz esse treino, você vai percebendo que a marcha passa no ponto morto e depois ela faz o encaixe. Volta pro ponto morto, joga pra minha perna e joga pra trás. Volta pro ponto morto e empurra pra frente. Então tem vários caminhos que você tem que entender na hora da redução, que vai ficar mais fácil de você fazer sem você olhar a marcha. Então isso vai facilitar muito. Agora a gente vai pra pista, a gente vai dirigir pra mostrar outros detalhes que você precisa fazer pra você reduzir com facilidade. Vamos trabalhar muito aqui a redução de terceira pra segunda, talvez a quarta pra terceira também, tá? Pra vocês entenderem isso exatamente como é que faz. Se tiver alguma oportunidade no trânsito, na hora que a gente estiver dirigindo, de fazer uma redução pra primeira com o carro bem devagarinho, eu faço e mostro isso pra vocês, tá? Se não, eu gravo um outro vídeo específico só com esse assunto. Mas vamos lá. Vamos pro trânsito e vamos treinar essa redução de marcha. Tem muitas pessoas também que tem muita dificuldade em reduzir da primeira pra segunda, tá? Ó, desculpa, da segunda pra primeira. Porque ele passa pelo mesmo caminho aqui da sua perna. Então é só você se lembrar desse seguinte. Pra redução, o melhor jeito de você fazer é você jogar no meio e encaixar a posição da marcha. Então se a primeira é pra frente na sua perna, então você tá lá na segunda. Joga no meio, joga pra sua perna e pra frente. Que aí ela vai encaixar com mais facilidade, tá? Então vamos lá. Primeira marcha, vou olhar aqui o retrovisor pra sair. Já baixei o freio de mão. Achei o ponto da embreagem, vambora. Saí, segunda. E já vamos ali na frente já pegar alguma situação de quebra-mola, uma conversão talvez. E a gente já começa a trabalhar essa questão da redução. Vou dar uma setinha aqui, fazer uma parada aqui no cruzamento. Voltar a primeira marcha. Isso, vamos atravessar aqui o cruzamento aqui pro outro lado, ó. Segunda. E vambora. Então lembra, sempre quando você for dirigir, se você, principalmente você que tem essa dificuldade na redução de marcha, faz esse treinozinho, dois minutinhos que você fizer com o carro parado, sua memória já vai reconhecer esse caminho e vai ser muito mais fácil de você acertar, tá? Vou deixar esse carro passar pra gente poder fazer com facilidade, até porque tem um quebra-mola ali na frente. E aí eu já quero trabalhar com vocês a redução de terceira pra segunda. Vamos lá, vamos sair aqui. Segunda marcha, eu vou desenvolver a terceira porque eu quero treinar essa parte da redução. Então eu já sei o caminho que ela vai percorrer. E agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Não aperta o freio forte. Você precisa diminuir a velocidade, mas você tem que entender que o aperto forte, você vai parar o carro, ó. Comecei a diminuir, embreagem pro meio, pra minha perna e pra trás. Tirei o pé da embreagem, vou tocar no freio aqui rapidinho. E volto a acelerar. Por que eu dei uma tocadinha no freio? Porque a gente tá meio numa descida, inclinada. E eu senti o carro um pouquinho rápido, eu dei uma tocadinha no freio pra poder ele segurar. Vamos passar por esse aqui que a gente já tá de segunda, mas ali da frente a gente já vai pra terceira. Já vai fazer essa terceira de novo. E agora você já vai lembrar de não acionar o freio tão forte. Você quer reduzir a velocidade, mas você não quer parar o carro. Quem tem problema com reduzir a marcha é porque aciona o freio muito forte. Ó, freio, embreagem, segunda. Eu tenho que ver a situação aqui na minha frente, tenho que reagir a ela. Não posso ficar só naquela esperança assim, ah, eu tô certa, ela tá errada, ela que se vire. Eu reajo a situação, então eu reduzo a marcha e seguro um pouquinho. Não deu pra gente fazer nesse quebra-mola, mas tem outro ali na frente, ó. Terceira. Vou partir pra redução. Treinei a posição, agora eu vou a questão do freio, ó. Beleza. Aí eu vou tocando no freio pra reduzir um pouco a velocidade. Vai chegar no 20, eu embreagem. Meio minha perna pra trás. Tiro o pé da embreagem. Tiro o pé do freio e volto a acelerar. Tá? Então, se eu faço esse treino repetidas vezes, na minha cabeça vai ficar gravado esse movimento, ó. Mais uma vez. Eu nem preciso ficar... Eu vou repetindo pra ir decorando, ó. Um pouco de freio, reduzo até 20, meio, minha perna pra trás. Tiro o pé da embreagem, tiro o pé do freio e volto a acelerar. Agora tem mais uma outra questão, né? Eu falei o treino da posição das marchas. Eu falei pra não acionar o freio tão fortemente. E também vou falar agora uma outra questão. Prestem atenção na velocidade. Não reduzam as marchas porque tem um quebra-mola aqui na minha frente, porque eu tenho um obstáculo. Reduza. Toda vez que você precisar, reduzir a velocidade. Então, a marcha acompanha a velocidade. Se você tá numa velocidade mais alta, sua marcha está mais alta. Terceira, quarta, quinta. Se você tá numa velocidade mais baixa, você tá numa marcha mais baixa. Terceira, segunda, primeira. Entendeu? Então, eu reduzo a marcha por questão da velocidade. E não exatamente do obstáculo em si que tá na minha frente. Por exemplo, vou fazer uma conversão agora. Seta pra direita. Vou olhar aqui. Então, eu vou reduzir porque eu quero fazer a virada. Não quero fazer uma curva aberta. Reduzo pra segunda. Olha aqui no cruzamento. Não tá vindo ninguém. Vou entrando aqui devagar. Tem um outro carro aqui do meu lado. Se eu tivesse de terceira, provavelmente esse carro estaria entrando todo aberto. Quase encostando no outro. Porque ele entra mais solto. Entendeu? Então, eu não reduzo apenas a marcha por conta de um obstáculo. Mas eu reduzo porque eu vou sentindo que o carro vai diminuindo a velocidade. Por exemplo, eu tô aqui andando nessa rua aqui cheia de paralelipipto. Eu tô sentindo que o carro tá quicando demais. Tem muito buraco. Aí eu vou precisar reduzir a velocidade. O que eu tenho que fazer? Reduzir a marcha. Aí eu vou aqui, ó. De segunda pra primeira. Bem devagarzinho. Vou tirando o pé da embreagem. Bem devagarzinho. Então, eu percebo que eu posso aumentar a velocidade. O que que eu vou acontecer? Vou aumentar a marcha. Aí eu volto pra segunda novamente. Então, é isso. Você aprender a reduzir a marcha com facilidade. Você precisa entender que a gente faz esse tipo de procedimento quando tá dirigindo. Não é só por conta de um obstáculo. Não é por conta de um quebra-mola. Não é por conta de uma conversão. Mas sim, toda vez que você precisar reduzir a velocidade, você precisa encaixar a marcha que é ideal pra aquela velocidade que você tá dirigindo. Numa conversão, por exemplo, até 20km, você vai estar de segunda marcha. Tá? Vou fazer a parada aqui novamente. Certo aqui pra direita. Vou fazer uma última redução exatamente para mostrar aqui pra vocês e a gente poder finalizar. Vou desenvolver a marcha aqui, ó. Segunda. Desenvolver velocidade. Soltei. Terceira. Quebra-mola ali na frente. Preciso diminuir pra não passar quicando. Vou apertando. Cheguei no 20km. Embreagem, meio. Minha perna é pra trás. Tiro o pé da embreagem. Tiro o pé do freio. E volto a acelerar. Então, assim, repete esse treino várias vezes. Observa tudo isso que eu falei. Que, com certeza, você vai dominar a habilidade de reduzir as marchas com facilidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham entendido. Deixe as dúvidas aí. E sugestões pra novos vídeos nos comentários. Até o próximo vídeo. Beijo, Daísa.